Música Agora vai, está pesado A caminhonete aí é bruta mesmo, ela liberou o trânsito Vamos lá, está bruta fazer força Vai embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os carros subindo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai embora Vamos lá 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 Estica logo Estica logo Vamos lá 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 Aqui, 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 aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.